Ficou mais fácil investir no tesouro direto, anunciadas medidas que simplificam a compra e a venda de títulos. Governo, caminhoneiros e empresários aprofundam o debate de soluções para o setor. E mais, a administração pública federal, como os ministérios, vai comprar passagens aéreas diretamente com as companhias. Uma economia de mais de 30%. E ainda nesta edição. Presidenta Dilma Rousseff garante terceira etapa do programa de aceleração do crescimento e reafirma que programas sociais estão mantidos. O Minha Casa Minha Vida permanece intacto. Bolsa Família permanece intacto. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Ficou mais fácil investir em títulos do Tesouro Nacional. As medidas, simplificando a compra e a venda, foram anunciadas hoje, quando o Tesouro Nacional completa 29 anos. O site onde as negociações são feitas ficou mais didático para o investidor e os títulos podem ser negociados todos os dias da semana. Inclusive, sábados e domingos. Entre as mudanças está a alteração no nome dos títulos, que agora se tornaram auto-explicativos. E já trazem informações sobre rentabilidade, fluxo de remuneração e vencimento dos papéis. Detectamos algumas fragilidades que impediam do programa dar um novo salto, uma ampliação. Então, a gente está tentando atender todos, solucionar todos esses gargalos. Um deles era o que se chama de sopa letrinha, né? Como os títulos chamam LFT, LTN, NTNF. Para quem não está no dia a dia do mercado, ele é muito árido. Então, o nosso objetivo foi criar nomes fantasias que o próprio nome já deixa muito claro. Então, sei lá, tesouro prefixado é um título prefixado. Tesouro IPCA é indexado ao IPCA, que é o principal índice de cálculo de inflação no Brasil. Outra mudança é que, a partir de agora, quem comprar títulos do Tesouro Direto vai poder vender os papéis ao Tesouro Nacional em qualquer dia da semana. Inclusive, nos finais de semana e feriados. Antes, a recompra só podia ser feita na quarta-feira. Também foi lançado um novo título, o Tesouro Prefixado 2021, para atender a demanda por títulos de longo prazo e sem pagamento de juros semestrais. O site onde são feitas as negociações também foi reformulado e ficou mais didático e intuitivo. O portal conta ainda com um orientador financeiro, uma espécie de gerente virtual que ajuda o investidor a fazer a melhor aplicação de acordo com os objetivos de cada um. No acumulado de 2014, o Tesouro Direto bateu recorde tanto no volume de vendas brutas quanto no de vendas líquidas. O programa tinha quase 130 mil investidores ativos em dezembro do ano passado. Agora, com as mudanças que tornam o programa mais transparente, o Tesouro Nacional espera aumentar o número de investidores. Se o cidadão compra um título público e entende como ele funciona, o grau de transparência da gestão pública aumenta muito. Então, o nosso foco sempre foi transparência e educação financeira, transparência para o cidadão, como funciona a dívida pública, que é importante para todo cidadão. E, em segundo lugar, a questão da educação financeira. Se você entende os tipos de prazo, os tipos de indexadores, como funciona, isso aumenta muito a educação financeira como um todo. Esse planejador financeiro aprova as mudanças no Tesouro Direto e recomenda que o investidor pesquise o melhor título de acordo com as suas necessidades. Invista nos títulos de acordo com os seus objetivos. Para quando é os seus objetivos, seja a independência financeira, a compra de uma casa, de um bem, e quais títulos fornecem a melhor alternativa para aquela situação. Então, aí dentro, você entra no site do Tesouro e escolhe aqueles títulos que melhor se adequam aos seus objetivos. A página na internet do Tesouro Direto é exclusiva para investidores cadastrados. Para comprar títulos públicos, é preciso procurar corretoras ou bancos habilitados. Ensinar educação financeira e ajudar jovens e adultos a tomarem decisões conscientes na hora de comprar. Atividades voltadas ao tema estão sendo realizadas pelo Banco Central aqui em Brasília e fazem parte da segunda edição da Semana de Educação Financeira. Estratégias do comércio para vender produtos. Infográficos que mostram a emoção e a razão nas decisões de compra. A psicologia econômica é tema de uma nova sala no Banco Central, inaugurada nesta terça-feira e que ficará aberta ao público. A exposição fará parte do acervo permanente do Banco Central. A ideia é trazer as pessoas, os visitantes, a reflexão sobre o seu comportamento em relação à vida financeira. Que atitudes eu tomo na hora de escolher um produto, na hora de aplicar o meu dinheiro? Eu uso mais a razão ou a emoção? Esta sala mostra o que se passa na nossa mente quando tomamos decisões que envolvem o uso do dinheiro. E como o ambiente, os impulsos, as emoções, a pressão social e outros fatores podem influenciar as nossas escolhas. Na educação financeira não é suficiente muitas vezes você só trazer os elementos técnicos, a matemática, ensinar a fazer conta, o que são juros. Tudo isso é importante, é fundamental. Só que a pessoa tem que entender também que muitas vezes a própria mente é que vai fazê-la cair nessas ciladas. E daí não tem calculadora que dê conta. 80 jovens de uma escola pública do Guará, no Distrito Federal, participaram da inauguração da sala. Os estudantes foram apresentados a vários conceitos de educação econômica, participaram de um debate e assistiram a vídeos da série Eu e o Meu Dinheiro. São filmes educativos sobre as formas de lidar com o dinheiro e fazer escolhas financeiras no dia a dia. Quanto é que é mesmo? 499,99 centavos. E quantas vezes dá para parcelar? Dá para parcelar em até 12 vezes com juros, aí vai ficar 47,28 centavos. Ah, então eu vou parcelar em 12 vezes. Achei mais interessante o negócio do cartão de crédito, que eu pensava que o benefício era maior com o cartão e não com o dinheiro. E agora eu aprendi que o melhor é a vista, pagar a vista do que a prazo. Eu gosto muito de gastar dinheiro, mas eu estou aprendendo da maneira agora no dinheiro, porque eu vi que realmente precisa guardar o dinheiro. E os idosos também não ficaram de fora da semana da educação financeira. No Rio de Janeiro, eles receberam dicas para evitar o endividamento. Estica daqui, segura dali, puxa de lá. A terceira idade, ao se aposentar, tem que fazer ginástica, não só para manter a saúde, mas também para segurar as contas da casa. A parte mais difícil é a da saúde, com a idade avançada, o plano de saúde é muito caro e essa é uma prioridade. Maria José se aposentou há um ano e continua a trabalhar como babá, pois o salário da aposentadoria não é suficiente para manter a casa. Eu tenho um filho, ele estuda, faz faculdade, mas o trabalho dele, ele paga a faculdade dele, então quem mantém a casa sou eu. E eu não posso parar de trabalhar, porque senão vai ficar muito difícil. Para ajudar os brasileiros a lidarem com o dinheiro depois da aposentadoria, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, instituição do governo que regula o mercado de investimentos financeiros, promoveu uma palestra aqui no Rio de Janeiro com informações para o público. O evento é uma das atividades da Segunda Semana Nacional de Educação Financeira, realizada em todo o país. A ideia é abordar as situações de risco financeiro para o público da terceira idade. Os aposentados têm uma renda estável e muitas vezes uma renda maior do que as gerações subsequentes. E as pesquisas têm mostrado, o próprio IBGE, que o idoso tem sido muitas vezes o provedor, o principal provedor numa família. O provedor de apoio não apenas sentimental, mas também financeiro. Então, pressionado com essas questões familiares, ele tem sido colocado em situações para as quais ele não está preparado. E muitas vezes, por conta dessas questões, ele acaba tomando decisões financeiras que não são as mais adequadas aos seus objetivos. Vera Lúcia compareceu ao encontro justamente para saber como investir com segurança a aposentadoria que vai receber pelos 34 anos de trabalho como técnica em enfermagem. Vou me aposentar agora e estou assim meio perdida, que eu não sei o que eu faço daqui para frente. Eu queria investir em alguma coisa, mas eu não tenho ideia, porque eu nunca pude investir em nada. É isso que eu vim buscar aqui, porque sobre investimento eu não sei nada, a não ser a poupança. As regras para a compra de passagens aéreas nacionais pela administração pública federal mudaram. Agora os bilhetes devem ser comprados diretamente com as companhias aéreas credenciadas. A medida pode gerar uma economia de mais de 30% por ano, o que representa 132 milhões de reais. Para o Ministério do Planejamento, a iniciativa também permite maior fiscalização dos recursos. Até 30 de abril, todos os órgãos vão aderir à compra direta. As regras também podem ser aplicadas para passagens terrestres, ferroviárias, marítimas e fluviais. Em janeiro, a produção industrial cresceu em 7 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os estados que se destacaram foram Pernambuco, São Paulo e Minas Gerais. Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio de Janeiro também registraram alta no primeiro mês do ano. A pesquisa completa pode ser acessada no site que aparece aí na tela. Começou hoje em São Paulo a 21ª edição do Salão Internacional da Construção. O evento é o quinto maior do setor no mundo e este ano deve gerar 500 milhões de reais em negócios. A presidenta Dilma Rousseff esteve na abertura e destacou o aumento do crédito disponível para a construção no país e também o impacto do programa Minha Casa Minha Vida no setor. A feira é considerada referência para o setor de construção civil na América Latina. Apresenta produtos, novas tecnologias e gera negócios. Hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff visitou o evento e ressaltou que nos últimos quatro anos o crédito disponível para a construção passou de 138 bilhões de reais para quase 500 bilhões. Ela destacou a importância do programa Minha Casa Minha Vida para esse crescimento. Nós estamos enfrentando e conseguimos vencer o desafio de garantir acesso à casa própria. Há brasileiros e brasileiras até então excluídos do mercado imobiliário. Essa meta inicial foi feita em 2009. Nós começamos a contratar em 2010. Nós estamos no início de 2015. Nós, na segunda etapa do Minha Casa Minha Vida, passamos de um milhão para dois milhões e setecentos e cinquenta mil. E hoje, nós conseguimos entregar, nós conseguimos entregar a chave para as famílias de dois milhões, um pouco mais de dois milhões, porque todo dia o número muda de dois milhões e oitenta mil famílias. Até agora, os investimentos concluídos no programa Minha Casa Minha Vida, 137 bilhões de reais até julho de 2014, geraram diretamente um milhão e duzentos mil novos postos de trabalho. Estes números devem aumentar com a terceira fase do programa, que vai ser lançada ainda neste ano. Nós teremos a oportunidade de construir, o governo federal, seis milhões e setecentos e cinquenta mil casas habitacionais. desafio alguém a encontrar qualquer outro lugar do mundo que tenha, em algum momento da sua história, conseguido atingir um patamar tão expressivo de construção de unidades habitacionais, voltadas, em especial, àqueles menos favorecidos. Dados da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, Anamaco, indicam que o segmento representa 8% do produto interno bruto PIB, que é a soma de bens e riquezas produzidos pelo país. O setor é o quarto maior gerador de empregos do Brasil. São cerca de 13 milhões de pessoas contratadas, com remuneração quase 12% maior do que outros setores da economia. A presidenta Dilma destacou que a construção gera melhorias em vários setores da sociedade. Construção de casas e apartamentos pelo Brasil afora significam demanda para materiais de construção. Significam melhoria de vida das pessoas, mais dignidade, porque quando eles recebem uma chave, eles não recebem só a chave, eles recebem a possibilidade de um caminho de segurança para as suas famílias. Por isso, tem grande significação, tanto do ponto de vista social quanto econômico, porque também gera emprego, porque também assegura uma melhoria nas condições de vida e na economia brasileira. E ainda durante a abertura do Salão Internacional da Construção, a presidenta Dilma Rousseff falou que o governo tem trabalhado para superar a desaceleração da economia brasileira. Ela explicou que uma parte da crise foi absorvida no orçamento do governo federal e que os ajustes vão ajudar na retomada do crescimento. Dilma Rousseff garantiu ainda que os programas sociais estão mantidos. A questão central é a seguinte, nós vivemos a segunda etapa da crise mais forte que o mundo passou desde 1929. Os países, com exceção dos Estados Unidos, os países desenvolvidos, têm encontrado extremas dificuldades. E nós vamos ter que, nessa segunda etapa do ajuste, porque nós fizemos a primeira etapa do ajuste, protegendo o emprego, desonerando, subsidiando pesadamente governos estaduais, subsidiando pesadamente o investimento. Nós vamos ter de ajustar. Eu não estou aqui dizendo que nós vamos acabar com toda a concepção política. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida permanece intacto. Bolsa Família permanece intacto. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, os investimentos em infraestrutura também estão garantidos. As obras do PAC já contratadas em curso, elas vão ter continuidade. Nós estamos atuando de forma muito forte para segurar cronogramas em dia. E vamos anunciar, proximamente, a terceira fase do Programa de Aceleração do Crescimento. Vamos abrir também, o mais cedo possível, nós acreditamos ainda, nesse mês, uma nova etapa do Programa de Investimento em Logística, o Programa de Concessões e PPPs, com novas parcerias, fazendo concessão de aeroporto, porto, ferrovia, rodovia, hidrovia. E também ampliando a oferta de energia, a oferta de água, que são fundamentais para a segurança da nossa população e para a garantia da estabilidade no país. A produção de grãos no Brasil, na safra 2014-2015, está estimada em 198,5 milhões de toneladas, 2,6% a mais do que a última safra. Os números divulgados hoje são do sexto levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E com a metodologia diferente, o IBGE também divulgou um levantamento do setor. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a safra nacional de grãos está estimada em 199,6 milhões de toneladas, valor 3,5%, superior à safra de 2014. Representantes do governo e dos caminhoneiros aprofundaram hoje a discussão para regulamentar a lei dos caminhoneiros, entre outras demandas do setor. A primeira reunião faz parte do acordo firmado depois do término do movimento dos caminhoneiros, nas rodovias, em fevereiro. Ao final da reunião, o ministro dos transportes afirmou que o governo vai cumprir o prazo até o dia 17 de abril para regulamentar os pontos que ainda estão em aberto da lei dos caminhoneiros, sancionada no começo desse mês pela presidenta Dilma Rousseff. A regulamentação é bem pequena, mas nós vamos cumprir o prazo dos 45 dias. Para isso, representantes do Ministério do Trabalho, do Ministério dos Transportes, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e representantes dos caminhoneiros vão se reunir durante os próximos dias para tratar da tabela de referência do frete, temas relacionados à isenção de tarifas e pontos de parada para descanso, e também para tratar da regulamentação da nova lei dos caminhoneiros. Vão começar pelas rodovias que são concedidas. Essas rodovias vão ter já os seus pontos de parada num prazo de, no máximo de um ano, esses postos já vão estar todos eles estabelecidos e prontos. Foi autorizado o envio de mais de 4 milhões e meio de reais para cinco municípios no estado do Acre, que enfrentam problemas com as inundações. A capital, Rio Branco, além de Chapuri, Epitaciolândia, Sena Madureira e Assis Brasil, vão receber os recursos que devem ser usados para ações de socorro, assistências vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Esse valor se soma aos 2,5 milhões de reais que foram liberados na semana passada para Rio Branco. E os segurados da Previdência Social que moram ou recebem benefícios em Chapuri terão o pagamento antecipado para o dia 25 do mês, durante seis meses, a partir de março. O mesmo já foi feito com Rio Branco e Brasileia. Mais de 51 mil estrangeiros foram autorizados a trabalhar aqui no Brasil em 2014. Quase 3 mil deles receberam autorização permanente para atuar no país. Os italianos, japoneses e portugueses foram os que mais receberam permissões desse tipo. O principal destino dessas pessoas foi o estado de São Paulo. Segundo o Ministério do Trabalho, a modernização das leis e os investimentos em tecnologia, como o uso de certificados digitais, ajudaram a reduzir o tempo de atendimento e também facilitaram a liberação das autorizações. 54 ônibus na Cor Lilás percorrem o Brasil para ouvir denúncias de violência contra as mulheres. As unidades móveis são formadas por equipes treinadas para orientar sobre os direitos. Veja na segunda a reportagem especial sobre políticas públicas para as mulheres. Esse ônibus Lilás não passa despercebido. E a ideia é essa mesmo, chamar a atenção para um problema que persiste no Brasil, a violência contra a mulher. Nessa unidade móvel, a população encontra material informativo sobre a Lei Maria da Penha, que pune os agressores em casos de violência doméstica e tem à disposição uma equipe treinada para ouvir denúncias e orientar sobre direitos. Já foram 20 mil atendimentos desde 2014 e aumentou em 27% as denúncias da área rural e das mulheres do campo e da floresta de violência contra as mulheres no DISC 180. Então é uma política que efetivamente tem dado resultado. Essa é a Claudete, motorista do ônibus da mulher na capital paulista. A jornada de trabalho começa bem cedo, antes das 6 da manhã, rumo a mais um destino que vai receber atendimentos. Infelizmente, a gente ainda lida com violência no mundo de hoje. E muito. Não é fácil. São coisas, são histórias assim, cabeludas. Coisas muito, muito... Você para, pensa e você fala assim, meu, a mulher tem necessidade ainda de passar por isso? Em 2012, foram registradas mais de 4.700 mortes de mulheres por meios violentos no Brasil. Para enfrentar essa realidade, cada estado conta com dois ônibus. O projeto começou em 2013. São 54 veículos espalhados pelo país que já realizaram cerca de 20 mil atendimentos. O investimento foi de 30 milhões de reais para a aquisição dos veículos, mais 10 milhões para a manutenção. Outras 10 unidades móveis vão ser adquiridas neste ano para atuar nos territórios da cidadania. Na equipe multidisciplinar, formada por advogadas, psicólogas, assistentes e educadoras sociais, só entram mulheres. As usuárias se sentem mais à vontade, mais acolhidas, com mais liberdade de relatar as situações de violência pelas quais passam. O trabalho do ônibus é integrado com outros serviços públicos, como saúde e segurança. A gente precisa de alguém que venha para dizer, minha filha, o caminho é por aqui, certo? Você vai conseguir, você é capaz, porque nós mulheres somos umas guerreiras, lutadoras, mas que às vezes a gente se sente tão assim, sem autoestima, que olha, aquilo que é pequenininho passa a ser grande, mas de repente, com uma conversa, alguém que venha falar conosco, isso fica tão pequeno e a gente consegue dar um salto de qualidade. E lembrando que, além dos ônibus, as mulheres contam ainda com o Ligue 180. A central de atendimento é a porta de entrada para a Rede Nacional de Enfrentamento à Violência. A ligação é de graça. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí Tchau, 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 tchau.